Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria receber você aqui nesse canal tão precioso. Você que está chegando agora se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Curte esse vídeo, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Hoje é um dia muito especial, início de um novo mês, que seja um tempo de muita alegria para você, um tempo onde a bênção de Deus prevalecerá na tua vida em nome de Jesus. Muitos dizem que primeiro de abril é o dia da mentira, não, não é não. Nós cristãos acreditamos que é o dia da verdade prevalecer na nossa vida e a verdade vem pelo ouvir, pela disposição de ouvirmos a palavra de Deus. Da palavra de Deus adentrar no nosso coração, na nossa alma e arrancar toda mentira, toda falsidade, todo fingimento que muitas vezes nós insistimos que prevaleça em nossas vidas. Que a verdade possa prevalecer em nome de Jesus. A palavra hoje está em São João, capítulo 7, do 1 ao 2, versículo 10, versículo 10 e do 25 ao 30. A palavra diz assim, naquele tempo Jesus andava percorrendo a galiléia, evitava andar pela judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim com as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que falem em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos perdoem e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder ouvir essa palavra e entender que há um tempo para cada coisa. A própria palavra vem nos dizer que Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano para nossa salvação. E até para o cumprimento desse plano havia uma ordem. Tinha uma hora, um tempo para que pudesse acontecer. Na nossa vida não é diferente. Há um tempo para cada coisa. Às vezes a gente fica vexado, às vezes a gente fica angustiado porque as coisas não acontecem, porque estamos esperando, entre aspas, tempo demais, mas eu quero dizer para você que aquieta o seu coração porque Deus sabe o que ele faz. O Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele não esqueceu de você. Aquilo que já está determinado nos céus para acontecer na tua vida, vai acontecer. Em nome de Jesus, no tempo certo. Na hora exata. Nem antes, nem depois. No tempo exato. Porque Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele age na hora exata. Confia no Senhor, deposita a tua confiança em Deus. Deixa a palavra penetrar no seu coração para que toda a angústia, toda a ansiedade cesse. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor e deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Deixa ele preparar o seu coração para que quando a graça vier sobre a tua vida, você possa estar preparado. porque ele sabe o que faz. Deus abençoe a sua vida.